Salve, salve! Nesse vídeo vamos estar mostrando aqui como atualizar para o Android 9, tá? Se você já tem os arquivos, desce até o menu de opções, primeiro vê a versão do sistema aqui, sobre o tablet. Estamos aqui com uma central 8.1, tá? Essa é uma central da marca M1, central da marca M1, Android 8, Hyundai Creta. Deve ter as portas USB traseira, ali tá ok. O que nós vamos fazer? No computador, no computador você vai ter os arquivos do software, né? Geralmente você recebe separado, recebe tudo junto e tem esses arquivos aqui dentro. Então, primeiro, no pendrive, você vem aqui no seu pendrive. Aí no seu pendrive vai clicar com o botão direito e vai formatar ele, tá? Formatar, FAT32, início rápido, ele vai apagar tudo, ok. Formatação concluída, beleza? Aí agora dentro do pendrive, aí você vai montar os arquivos. Para montar os arquivos, vai lá na sua pastinha do software, tá? Você vai copiar esses arquivos soltos, são esses dois arquivos soltos. Copiar eles. E vai jogar dentro do pendrive, tá? Então vamos achar aqui o nosso pendrive. Aqui, botão direito, colar dentro do pendrive. Volta lá. Android 9, pastinha. Essa pasta demo é a única que vai em formato de pasta. Então você vai copiar, colar ela aqui também. Ok? Bem rapidinho ela. Agora o mais demorado é esse arquivo aqui, ó. Esse aqui, às vezes, você pode abrir ele, ele deve estar já direto nesse nome. Mas se ele estiver dentro de pasta, tem que tirar da pasta, igual eu estava fazendo aqui. Copia ele. E joga lá. Esse é o mais demorado. Bom, depois de uns 5 minutos copiando, ele vai terminar, tá? Então é normal, demora bastante. Ele vai copiar e vai ficar assim, ó, no seu pendrive, tá? Um arquivo chamado sdupdate.mg, que é o maior. Uma pasta demo e esses dois arquivos. Feito isso, retira o pendrive e ir na central. Já na central, você vai colocar o seu pendrive na porta USB, tá? Um. Eu já identifiquei, no caso, o USB1. Da minha, é esse daqui. Geralmente, é que ele está isolado, geralmente, tem aqui, ó, uma USB azul e uma preta. A preta é USB1, tá? Então, geralmente, o certo é você escolher a porta correta ali. Com a central sem tocar nada, no menu principal, vamos conectar ali o pendrive. Quando você conecta o pendrive, ele aparece lá em cima já o desenhinho do pendrive. Feito isso, você vai clicar em configurações, desce até a última opção, vai em sistema. Desce até a última opção, sobre o tablet. Aí, a primeira opção, atualização do sistema. Ele vai dar essa tela aqui, tá? Se ele der alguma informação que não achou, tem alguma coisa errada na sua comunicação com o pendrive. Assim, ele encontrou a atualização. Você clica OK. Ele vai começar a reiniciar. E atualizar o sistema. Ele reseta sozinho, tá? E já entra na tela de recuperação. Desenho do Android instalando. É bom ter em mãos um objeto já pra clicar no reset na central, tá? Que é a atualização do Android 9. Ela é feita por duas partes. A primeira parte, ela vai dar um erro. Aí, você precisa, geralmente, dar um reset. Pra ela continuar pra segunda etapa. Então, a primeira parte, segue aí essa instalação. Tem que esperar até o final. Então, vou ir pausando pra não ficar muito longo o vídeo. Qualquer alteração, eu vou mostrando aqui o que aparece. Já tá na metade. Lembrando que você não pode reiniciar. Nem deixar desligar o equipamento durante esse procedimento. Qualquer queda de energia pode danificar ele. Olha só. Ele chega nessa parte aqui, ó. Daí, quando ele chegar na primeira etapa até perto do final. Ele vai indo, dá umas travadas. Ele vai até o final ali. E, geralmente, aparece escrito erro na tela. Aí, é normal. Chega uma hora que dá a impressão que ele travou. Que ele para ali no meio. Mas, é normal, tá? Mas, agora, ele tá prosseguindo. Chegando lá no finalzinho. Ele vai mudar as escritas agora aqui, ó. Que tá passando todo. Carregou completo. Tá vendo? 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 Vai ser apagando. E vem aqui. Erro. Você vem. Tira o seu pendrive. Ok? Você vai precisar desse aqui. Tirou o pendrive. Vai ter que colocar de novo. Ok? Coloquei o pendrive outra vez. O reset dessa central fica aqui na frente. Então, você dá um clique. No reset. Agora, nessa segunda etapa, já vê que ela vem com a logo de inicialização que ela volta a logo original da M1. E a segunda parte, aqui no início da instalação, ele vem com esse círculo. Tá vendo? Então, se deu reset, terminou ali, tá com o pendrive ali ainda, ele vem com esse círculo. Se ele não entrou nesse círculo, ele deu algum erro na parte inicial ou tem algum erro na primeira parte, ou no USB, ou no primeiro passo todo que foi feito, tá? Aí, aqui ele fica igual, ó. Instalando atualizações do sistema. E fica com esse símbolo aqui. Beleza? Mesmo processo. Esperar. Agora, chegando no finalzinho da segunda etapa. Ok. Ele concluiu, ó. Carregou toda a barra. Tá ok? Na segunda etapa. Só que nessa etapa, ele não tem que aparecer o erro. Ele dá aqui a mensagem, ação feita com sucesso. Por favor, remova o USB disk. Aí, quando você retira o pendrive, ele automaticamente já detecta, tá? Ele detecta e vai reiniciar e ficar no logo de inicialização por mais um tempo. Não pode ser interrompido, tá? Tem que esperar. A primeira vez que liga agora aqui, ele pode demorar um pouco, tá bom? Então, ele vai indo novamente aqui e já vai na logo de inicialização. Pode ser que ele faça isso daí, ó. Entrar antes da logo, esse redondo, tá? Mas não é em todos os modelos que ele faz isso. Alguns ele faz. Entra ali no instalando e erasing. Só isso. Mas ele não atualiza de novo. Isso sem pendrive, tá ok? Agora ele vem na logo, igual eu tinha comentado. E fica na logo de inicialização agora por um tempo. Vamos ver. Às vezes demora, às vezes não. Mas eu vou pausando os vídeos. Mas caso na sua ficar, tem que esperar, tá? Existem alguns modelos que chegam a ficar até 40 minutos na logo na primeira vez que liga. Já terminou de carregar. E agora ligou. No caso, esse aqui, deu 4 minutos na logo de inicialização. Até que foi rápido, tá vendo? Vamos fazer aqui a visualização. Agora ele muda, ó. Ele ficou aqui sobre o tablet. Ele fica RK. Vamos descer. Android. Versão 9. Beleza, pessoal? É isso aí. Tá feito a atualização com o Android 9. Esse aqui, ele mudou o plano de fundo. Mas depois é só trocar a imagem que ele pega ela maior aqui sem essa linha preta. E aí?